Abertura Bem-vindo a mais uma edição de Codex Guia de World of Warcraft Edition. As World Quests são uma das grandes novidades da nova expansão. Mas muitos jogadores ficam perdidos em saber quais as World Quests que eles devem fazer ou quais as World Quests estão ativas naquele momento. Por isso hoje eu vou dar uma dica de dois add-ons que vão ajudar muito a você a escolher quais as World Quests são mais importantes para você e vai economizar muito tempo dos jogadores quando estiverem fazendo suas Quests mundiais. O primeiro add-on é o Angry World Quests. O que esse add-on faz? Ele vai transformar as World Quests em Quests no seu log de missões. Quando você abrir o seu log de missões, as suas Quests mundiais vão aparecer aqui do lado como se fossem as Quests. E aí você vai poder ver tudo o que está acontecendo, quais são as Quests mundiais ativas naquele momento. E ele ainda vai te dizer qual é o tipo de World Quests. Se tem a espada, é uma Quest de PVP. Se tem a picareta, é uma Quest de mineração. Se tem o símbolo de Batalha de Mascote, é uma Quest de Batalha de Mascote. Se tem uma caveira, é uma Quest para você fazer com mais de um jogador, é uma Quest mais difícil. E ele ainda vai te dizer qual é a recompensa de cada uma das World Quests. Assim o jogador pode olhar e ver quais são as World Quests importantes para que ele faça naquela região. Ah, eu estou precisando de muito, de pegar algum recurso de Guarnição, recurso do Salão da Ordem. Ah, então eu vou fazer só as Quests que tem de Salão da Ordem naquele mapa. E aqui eu consigo ver todas. Se o jogador quiser, ele ainda consegue ver todas as World Quests ativas naquele momento. Basta ele ficar, ilhas partidas. E aqui, está mostrando todas as World Quests que estão nesse momento no jogo. Se você passar com o mouse em cima do World Quests, ele ainda vai te mostrar no mapa aonde fica essa World Quests. Ah, eu quero fazer uma World Quests que me dê muito poder do artefato. Arena Sombra Leste. E aí, eu cliquei, ele vai me mostrar aonde fica a Arena Sombra Leste no mapa. E aí, se eu clicar nela, ele vai colocar uma marcação no mapa, ele vai colocar um X. Se eu for no Flight Master, no Mestre de Voo, quando eu for escolher para onde eu tenho que ir, ele vai me mostrar qual é o Mestre de Voo mais próximo daquela World Quests que eu marquei no mapa. Então, com isso, o jogador consegue fazer uma lista dos World Quests que ele precisa fazer e quais que ele deve ir. Então, você não precisa fazer todos os World Quests. Você não precisa ficar abrindo o mapa, procurando, passando o mouse em cima. Ah, o que essa World Quests dá? Essa dá isso. Ah, e o que essa dá? Essa dá poder do artefato. Não, com essa lista, você já vê de uma vez só todos os tipos de World Quests ativas, todas as recompensas e aonde elas ficam no mapa. E ainda tem o segundo add-on que ajuda bastante, que é o World Quests List. Esse add-on também vai listar todas as World Quests que estão ativas naquele momento que você está jogando. Mas ele deixa você classificar pelo que você quiser. Ah, eu quero ver todas as World Quests que estão ativas de uma zona. Ah, elas estão aqui, ó. Elas estão aqui. E qual a recompensa? Ah, essa aqui me dá 94 Gold. Ah, essa aqui me dá bandagem de mascote. Não, eu quero classificar por facção, porque eu preciso de reputação com Guardiães. Ah, então, nesse momento, tem seis Quests de Guardiões ativas no mapa. Ó, uma Subramar, uma em Valchará, uma em Suramar, outra em Valchará, uma em Alta Montanha e uma Azuna. Eu vou lá fazer. E o que é o mais importante, ele consegue mostrar quanto tempo falta para acabar cada uma das World Quests. E aí sim você consegue ver, olha, essa World Quest vai acabar em 5 horas e 44 minutos. São essas que eu tenho que fazer primeiro, porque elas vão sair do mapa. Ah, mas essa daqui não importa muito. As únicas que vão sair que me importam é essa daqui, que é recurso da ordem. Ah, então eu vou fazer essa daqui primeiro, depois eu vou fazer as outras, tá? Com esses dois Addons, você não precisa usar os dois Addons, tá? Mas eles vão ajudar muito a você economizar o seu tempo. Assim você consegue ver todas as World Quests que estão ativas e consegue ver quais aquelas que interessam a você, que vale a pena você fazer com o seu personagem para melhorar o seu personagem naquele momento. Então você não precisa ficar abrindo o mapa, procurando quest por quest, ver o que cada uma te dá, qual se vai ser vantagem para você ou não fazer aquela World Quests. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$2,00, R$2,00 você assina, ajuda o Codex e ganha muitas recompensas jogando com a gente? É, agora você pode. Para participar é muito fácil, é só entrar no link. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou uma assinatura nacional que você paga em reais. Entra no link www.padrim.com.br Lá você vai ver vários planos, R$2,00, R$4,00, R$10,00, todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome no início de todos os vídeos do Codex. Você pode ganhar um ranking especial na Guilda do Codex com vantagens para os jogadores. Vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex. Ainda podem participar de uma live com a gente ou escolher um jogo para a gente jogar ao vivo qualquer jogo. Tudo isso, mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias. Tudo sobre World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da Blizzard. Então não perca tempo, entra no link, escolhe no plano e ganhe as suas recompensas. Muito obrigado por quem já ajuda, muito obrigado por quem vai ajudar. www.padrim.com.br O link está aqui na descrição. E vocês, estão usando algum add-on para ajudar a experiência de vocês com as World of Warcraft todos os dias? Tem alguma dica, sugestão para os jogadores para melhorar as experiências das Quests mundiais de World of Warcraft Legion? Deixe um comentário, vocês estão aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Codex, muito obrigado por assistir.